Fala, minha turma maravilhosa! Continuando aí nessa sequência de aulas de função quadrática, hoje nós vamos falar de estudo do sinal de uma função quadrática. Basicamente, turma, estudar o sinal é para você conseguir resolver inequações. Só que você já sabe que, se assistiu a aula de função afim, sabe que estudar o sinal é ver qual é o sinal da imagem de acordo com os valores do domínio. E é isso que a gente vai explicar nesse vídeo de hoje falando de função quadrática. Se você ainda não assistiu as outras aulas de função quadrática, clica aqui nos cards que eu vou estar colocando na sequência, aula 1, 2, 3. Essa aqui já é a quarta, então se você não assistiu para trás, assista que tudo é base uma para a outra para poder você conseguir entender e resolver qualquer tipo de questão e qualquer tipo de problema, na verdade. Então, se você não me conhece, sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal. Se te ajudar esse vídeo, clica aí no gostei e compartilha com todo mundo para você também estar me ajudando. Isso é super importante. Às vezes a gente esquece de retribuir. Isso é por isso que eu estou aqui te lembrando, para que você não esqueça de clicar nesse gostei e compartilhar esse vídeo para muito mais pessoas serem ajudadas também em relação à matemática. Então, olha só, turma. Estudar o sinal é falar o quê? Quando a imagem é positiva, quando a imagem é negativa e quando ela é igual a zero. Ora, começando por ela igual a zero. Você sabe que a imagem só vai ser igual a zero no zero da função. Existem três casos que a gente vai analisar. Quando o delta for maior que zero, quando o delta for igual a zero e quando o delta for menor que zero. Quando o delta for maior que zero, você tem dois zeros da função diferentes. Quando o delta é igual a zero, você tem dois zeros da função, só que iguais. Um zero apenas. E quando você tem delta menor que zero, você não tem zeros da função. Então, se você já assistiu a aula de gráfico, você sabe como é que é o comportamento do gráfico em relação ao delta. Vamos começar por aqui, ó. Primeiro, nessa situação, o que é que você tem? Você tem delta maior que zero, duas raízes reais. E nesses três casos, você tem concavidade voltada para cima. Se a concavidade está voltada para cima, é porque está o quê? Feliz. Logo, o A é positivo. Então, aqui eu tenho A maior que zero. Vou colocar no cantinho aqui, ó. Colocar aqui, ó. A maior que zero. Aqui também. E aqui também. Beleza? Pronto. Vamos analisar aqui caso a caso. Turma, olha só. O que eu tenho aqui é o eixo X. Na parte de cima, eu tenho Y positivo. Na parte de baixo, eu tenho Y negativo. Lembrando que o Y é a imagem. Então, tudo que estiver para cima vai ficar com imagem positiva. E tudo que estiver para baixo, imagem negativa. Logo, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho aqui. Olha a parte de cima que está ficando aqui, ó. É essa parte esquerda. Então, essa região aqui, ó. Ela é positiva. E essa região é positiva. O que ficar para cima vai ter imagem positiva. O que ficar para baixo tem imagem o quê? Negativa. Logo, turma, eu vou concluir o seguinte. Que desse lado direito e desse outro, eu vou ter F de X maior que zero. Aqui também, F de X maior que zero. E nessa região que está embaixo, a imagem negativa, né? F de X menor que zero. E aonde que o F de X vai ser igual a zero? No zero da função. Aqui no zero da função, você vai ter justamente o quê? F de X igual a zero. Pronto. Então, basicamente, turma, fazer o estudo do sinal é isso. É falar, olha, para valores maiores que X de duas linhas e menores que X linha, eu tenho imagem positiva. Para valores maiores que X linha e menor que X de duas linhas, eu tenho imagens negativas. Para X linha e X de duas linhas, eu tenho imagem zero. Então, quando você descobre para quais valores de X eu tenho imagem positiva, negativa ou zero, você acabou de fazer o estudo do sinal. A mesma coisa acontece aqui, ó. Nesse caso, eu vou ter concavidade voltada para baixo. Então, A menor que zero. Em todos os casos desse lado. Então, eu vou colocar aqui também. A menor que zero. Aqui também é A menor que zero. Então, eu separei. Do lado esquerdo ficaram todos os positivos. Do lado direito, todos os A's negativos. Então, vamos lá. Turma, pensa comigo. O que é que está para cima? É esse intervalo aqui, ó. Esse pedaço. Então, essa região aqui, ó. Ela é positiva. Agora, essa região que está aqui para baixo e essa aqui, ó. Ela é o quê? Negativa. Então, observa que o comportamento mudou. Quando eu inverti a parábola. Aqui o meio era negativo. Aqui o meio ficou positivo. Depende de que estiver para cima, positivo. Para baixo, negativo. Logo, desse lado aqui, ó. F de x é menor que zero. Desse lado, f de x é menor que zero. No meio, f de x é maior que zero. E nos zeros da função, o que vai acontecer? f de x vai ser igual a zero. Sempre assim, no zero da função, f de x é igual a zero. Então, vamos agora para cá, ó. Quando o delta é igual a zero. Quando o delta for igual a zero, você vai ter uma só raiz. Duas raízes reais iguais. Logo, turma, observa que o gráfico está todo acima da reta x. Logo, aqui é positivo. Aqui também é positivo. Não existe nenhum x que tem imagem negativa. Aí eu vou ter aqui, ó. f de x maior que zero. f de x também maior que zero. Não tem negativo. E aqui no zero da função, eu vou ter f de x. f de x igual a zero. Sempre vai ser igual a zero no zero da função. Do outro lado aqui, ó. Observa que aqui o a é menor que zero. Logo, com cavidade voltada para baixo. E aí eu vou ter, ó. Negativo, negativo, negativo. Então, nesse caso, eu não tenho imagem positiva. Não tem nada para cima. E aí fica como? Então, desse lado, f de x menor que zero. Desse outro lado, f de x menor que zero. E aqui no zero da função, f de x igual a zero. Então, turma, estudar sinal é muito tranquilo. É só responder essas três perguntas. E para finalizar aqui essa parte mais teórica, quando o delta é menor que zero, o que você tem? Você tem as raízes, não são reais, não tem raízes reais. Logo, não há encontro do gráfico com o eixo x. Ou ele vai estar todo acima ou todo abaixo. E nesse caso aqui, turma, todos os valores, todas as imagens são o quê? Positivas, todas. Não tem imagem igual a zero e nem tem imagem negativa. Logo, aqui só existe f de x maior que zero. E do outro lado, quando eu tenho o a menor que zero, com cavidade voltada para baixo, como todos os elementos estão abaixo do x, logo, todas as imagens são o quê? Negativas. Não existe zero da função. Então, logo, nesse caso, todas as imagens são menores que zero. Então, estudar o sinal é verificar qual é o sinal da imagem de acordo com o valor de x, tá? Então, está aqui a regrinha. Para cada caso, vai acontecer sempre do mesmo jeito. Então, a gente vai resolver exercício seguindo esse padrão que a gente acabou de falar. Então, olha só, turma. Estude o sinal das seguintes funções quadradas. Primeira coisa, eu preciso saber quantas raízes tem essa minha função. Quantos zeros tem? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Lembrando que eu tenho coeficiente A, eu tenho coeficiente B e o coeficiente C. Quem é meu coeficiente A? Não apareceu 1. Belezinha? Está aqui. Menos 3 é o B. E o C, 2. Pronto. Então, tem os coeficientes. Para saber a quantidade de raízes, eu preciso calcular o delta. Então, eu vou pegar aqui, ó. Delta. Delta. Eu sei que delta é B ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Belezinha? Então, turma, olha só. 3 ao quadrado, isso aqui é 9. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Implica dizer que o meu delta é igual a 1. Então, eu sei que essa minha função tem dois zeros da função. E ainda sei mais. O coeficiente A é 1, ou seja, ele é maior que 0. Logo, a minha função vai ser dessa forma aqui, ó. Concavidade voltada para cima. Aqui, ó. São os zeros da função. Claro que eu não vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Vamos fazer aqui por soma e produto. Quem é X' e quem é X' e quem é X' Turma, você vai pensar em dois números que multiplicados dá 2 e que somados dá 3. Ora, rapidamente, você pensa em 1 e 2. Perfeito? 1 e 2. 1 vezes 2, 2. 1 mais 2, 3. Então, está aqui os zeros da função. Beleza. Ficou fácil, né? O que tiver para cima é positivo, o que tiver para baixo é negativo. Então, eu sei que aqui em cima é positivo, aqui também, e aqui no meio, ó. Negativo. Então, o que eu vou concluir aí? Que as minhas imagens são positivas quando forem quando o X for menor que 1. Então, aqui eu vou ter F de X maior que 0. Ou quando o X for maior que 2. Quando o X for maior que 2, a minha imagem vai ser maior que 0. Quando o X estiver entre 1 e 2, a minha imagem vai ser o quê? Negativo. Então, X é menor que 0. E quando o X for igual a 1 ou igual a 2, eu vou ter o zero da função. F de X igual a 0. Então, estudando o sinal, quando é que essa função vai ter sinal positivo? Quando o X for menor que 1 ou maior que 2. Quando é que essa função vai ter sinal negativo, imagem negativa? Quando o X for maior que 1 e menor que 2. E quando é que vai ter sinal, ou melhor, quando é que a imagem vai ser 0? Quando o X for 1 ou for 2. Beleza? Então, tranquilo. Na letra B, a gente vai fazer aqui a mesma coisa, tá? colocar primeiro os coeficientes. Então, A, B e C. Então, vamos lá. Quem são esses coeficientes? O que você vai ter? Aqui o 1 não aparece, mas tem o menos. Então, é menos 1, menos 6 e menos 9. Bora calcular o valor do delta para a gente determinar quantas raízes tem. Logo, o meu delta é igual a B ao quadrado, então fica menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que também é menos. Então, bora lá, turma. 6 ao quadrado, isso aqui dá 36. Eu tenho menos com menos com menos. Quantos menos tem? 3. Quando é uma quantidade ímpar, isso quer dizer que o resultado fica negativo. Beleza? Sempre que der, né? Uma quantidade ímpar, pode colocar que o resultado vai ser negativo. Menos com menos com menos, uma quantidade ímpar, resultado negativo. Uma quantidade par, resultado positivo. 4 vezes 9, 36. Logo, isso implica dizer que o delta vai ser igual a quanto? 36 menos 36, isso aqui é igual a 0. E quando eu tenho o delta igual a 0, isso quer dizer o quê? Que eu tenho apenas uma raiz real ou duas raízes reais, só que iguais. Então, x' e x' é igual. Fazendo por soma e produto, turma, fica fácil você perceber o seguinte, ó. se não tivesse esse menos aqui, a soma dos valores teria que dar mais, teria que dar mais 6. E o produto é menos 9. Só que tem um negativo aqui, ó. Então, eu vou pensar em dois números que somados dá o oposto de B, só que tem um menos, então vai ter que dar o próprio B. E que multiplicados dê o oposto aqui de 9. 9. Então, que número é esse? Menos 3. Vamos testar o menos 3? Se eu pegar, por exemplo, menos 3 vezes menos 3, dá 9. Como tem um menos na frente, fica menos 9. Se eu pegar menos 3 com menos 3, vai dar menos 6. Como tem um menos aqui na frente, vai dar mais 6. Só que mais 6 é o oposto de menos 3. Então, olha só a confusão que aconteceu. Por que eu estou fazendo dessa forma? Porque eu tenho menos na frente. Então, não é simplesmente o produto tem que dar o C e a soma tem que dar o oposto de B. Fica sempre o contrário porque tem um sinal de menos na frente. Então, cuidado com isso. Nesses casos, se você não tiver ainda o domínio para fazer por soma e produto, resolva mesmo por fórmula de Bhaskara sem problema nenhum, tá? Então, bora lá. Aqui vai dar menos 3. Como o A é negativo, eu sei que a concavidade é voltada para baixo. Então, vai ficar assim, ó. Concavidade voltada para baixo. E aqui eu vou ter o x' que no caso é menos 3. Observa tudo, turma, que tudo está para baixo. Logo, aqui embaixo, eu vou ter sempre as minhas imagens negativas. Aqui, ó. Negativo, negativo, negativo. Aqui também. Então, desse lado, eu tenho f de x menor que zero. Desse outro lado, eu também tenho f de x menor que zero. O único lugar que a imagem não vai ser negativa vai ser aonde? No zero da função. E aqui a nossa imagem vai ser igual a zero. Beleza? Então, aonde que essa função tem a imagem positiva? Em lugar nenhum. Aonde ela tem imagem negativa? Qualquer valor diferente de menos 3. E aonde que ela tem a imagem igual a zero? No menos 3, no zero da função. E para finalizar, quando eu tenho aqui essa função, vamos colocar aqui os coeficientes. Então, A, B, C. Quem são esses coeficientes? 2 menos 2 e 5. Então, olha o que que acontece aqui. Quando eu calcular o delta, a delta vai ser B ao quadrado, então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes 5. Toma, menos 2 ao quadrado, isso aqui dá 4. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Logo, isso aqui vai dar 40. E quanto é que é 4 menos 40? Isso aqui vai dar menos 36. O que aconteceu com o meu delta? Ele deu negativo. Se ele deu negativo, ele é menor que zero. Logo, essa minha função não possui zeros reais. Então, o gráfico não toca o eixo X. Como o A é positivo, isso quer dizer que o meu gráfico fica todo aqui em cima. E se ele fica todo na parte de cima, isso quer dizer o quê? Que todas as imagens serão positivas. Então, não possui X com imagem zero, não possui X com imagem negativa, só possui X com imagens positivas, ou seja, maior que zero. Tranquilo? E aí você pode escrever F de X é maior que zero para todo X real. Beleza? Da mesma forma, você pode fazer para os outros exemplos. Escrever isso que nós colocamos aqui na nossa análise do sinal da função. Beleza? Então, galera, se você ainda está aperreado ainda com a questão do sinal da função, volta esse vídeo, assista várias vezes, porque é importante você saber como descobrir se a imagem é positiva, negativa ou igual a zero para poder resolver as inequações, que é o próximo vídeo. Então, para você chegar em inequações, você precisa compreender o estudo de sinal para poder a gente chegar na solução correta de uma inequação do segundo grau, tá? Então, você faz também para o primeiro grau, você precisa fazer primeiro o estudo do sinal, tranquilo? Então, galera, valeu, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, deixa esse gostei, porque se você ficou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante, compartilha com seus amigos, vai ser bom demais para você e para mim, então, tamo junto, um forte abraço, valeu e fui! E aí